E subiar tudo bonito passa no mato candê Lá tem o pé de jatobá, tem gangue, tem gangue E é bissungueiro, é bissungueiro, camarada Salve, salve! Mais uma vez com vocês compartilhando aqui alguns sentimentos, algumas possibilidades e sobretudo provocando mais reflexões que eu acho muito necessário. Estou aqui realmente contemplado debaixo da sombra desse jatobá O jatobá é uma árvore, é um ser, é um organismo de grande importância para os povos bantos em Minas Gerais É como se fosse um baobá africano Jatobá está muito presente nessa cultura, nessas manifestações dos povos, das comunidades quilombolas Onde eu me encontro aqui, região aqui De onde nasceram vieram os meus bisavós, os meus avós, os meus pais E sempre ouvi casos, contos, cantigas Sobre esse poder do jatobá Como ele estava presente em seu dia-a-dia, em seu dia-a-dia Eu me sinto assim realmente Ele me chamou, me foi enviado dessa forma Pela uma frequência sonora Desse berimbau de barriga Eu me recordo que ainda muito jovem Eu ouvi assim de umas pessoas citarem sempre o nome berimbau de barriga Às vezes falavam berimbau, mas às vezes também soltava Vinha alguém que falava berimbau de barriga E isso ficou aqui registrado na minha memória afetiva E com o passar do tempo, cada vez mais a gente vai amadurecendo Como se fosse uma espécie de um jatobá A gente vai crescendo, tendo mais galhos Mais folhas, mais frutos e mais raízes profundas A gente vai conseguindo buscar Todas essas informações que estão arquivadas No fundo da nossa memória afetiva E esse berimbau de barriga, cada vez mais ele está presente Em mim, na minha mente Nos meus estudos, por onde eu passo Eu vejo, principalmente, fico ouvindo os antigos tocarem seus berimbau E eu vejo, eu sinto que os sons que eles reproduziam Era com frequência a barriga Essa relação da cabaça vir na barriga e sair o movimento do corpo Tem um vídeo que é muito importante para todos nós Um vídeo que eu disponibilizei há pouco tempo atrás De Mestre Waldemar, em 1968 Em seu ateliê, tocando seu berimbau, Ar de Ouro A gente percebe o quanto o berimbau movimentava na mão dele O berimbau sobe, o berimbau desce, o berimbau vai para frente, vai para trás É realmente uma relação, essa relação enquanto um instrumento orgânico Que vai e volta E nos meus estudos, nas minhas pesquisas Eu sinto que a gente precisa repensar essa relação Do berimbau de barriga Que a gente... E com o tempo eu fui sentindo isso, principalmente No processo do início dos anos 80, onde a capoeira passou por todo um processo De um pouco dessa padronização Dessa uniformização Que foi necessário naquele momento Ela buscava outros campos, outros meios Enfim, como tudo na vida Aí eu senti que a gente foi perdendo esse termo Berimbau de barriga, ele foi se perdendo Não se falava mais o berimbau de barriga Era apenas o berimbau E aqui, nesse momento Eu quero muito compartilhar com vocês Para a gente repensar Esse berimbau de barriga Porque é uma outra relação Quando a gente fala de barriga Barriga é o ventre É o útero É a África A gente pode perceber Quando a gente ouve o mestre Bimba tocando seu berimbau A gente vê essa mesma relação Da barriga Com a caixa de ressonância E uma troca mais contínua Onde reproduziam sons diferentes Que não eram apenas Os três sons Que a gente fala nesse mundo mais didático E nesse momento Eu até apresento Reapresento Pelo menos sete sons Que o berimbau Ele reproduz Ele produz Para que todos nós A gente possa perceber isso E o objetivo maior De ser tudo É que a gente seja Um ser Mais musical Mais ritualístico A gente tem essa relação Cada vez mais com o berimbau Como um ser orgânico Ele faz parte do nosso organismo Quando a gente pega o berimbau Para tocar A gente pega de verdade A gente movimenta o nosso corpo O berimbau sobe Ele desce Em um dos meus encontros Assim com o mestre Valdemar Algo que me disse também Assim que foi Muito valioso Principalmente nos dias de hoje Ele me disse assim Olha menino Eu sabia Quando uma roda de capoeira Era boa Era de longe Eu via O balanço Dos berimbau O berimbau Tinha que subir Descer E movimentar Eu sabia que tinha Bom tocador de berimbau E é exatamente Que esse vídeo De mestre Valdemar Ele mostra Como que ele tocava O berimbau dele E a gente for perceber Algumas dessas filmagens Antigas que tem Dos anos 50 e 60 Que tem uns berimbau Atuando A gente percebe Que o berimbau Ele movimenta Ele sobe Ele desce Ele vai pra frente Ele vai pra barriga E eu tenho percebido E cada vez mais A gente está engessando Esse berimbau De barriga E isso é um processo Contra a natureza Contra a ancestralidade Contra a relação Nossa do ser humano Com esse arco Que é ancestral Então a gente precisa Realmente Sentir mais Esse instrumento Como o berimbau De barriga Pensem Vamos pensar juntos Pra gente avançar Realmente O que eu mais quero Gostaria muito E tenho certeza Que eu não estou Só nessa Da gente chegar Na rola de capoeira E tiver E tiver bons Tocadores Boas tocadoras Que a ritualística Seja linda Que os berimbau Realmente Tenham bons timbres Boas afinações Que a bateria Balance Que a bateria Seja mais libertária Que os pandeiros Atuem também Com suas frequências Mais dançantes Com suas evoluções Os berimbau Na frente Sabe E os nossos corpos Acompanhando Esse instrumento Essa coisa mais orgânica A gente não pode Ser engessado A gente não pode A capoeira Ela pode ser Até considerada Como um esporte Mas antes dela Ser um esporte Ela é muito Mais Mais profunda Muito mais coisa Pra mim Em último lugar Ela pode ser o esporte Sim Mas não em primeiro plano A gente não pode Engessar a capoeira Somente quanto ao esporte Não A gente tem que Repensar nisso Ela é muito Mais profunda E pra ser profundo A gente tem que Fazer o regresso Em África O berimbau De barriga Salve Em África Ascursos Ascursos Algo A gente tem que Em África Ascursos Algo Música 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 Música